Oi gente, tudo bem com vocês? Já parou pra se perguntar pra que serve a ciência no seu dia a dia? E outra coisa, você sabe o que são bolsas de pesquisa? E além disso, você sabe dos cortes que estão acontecendo e do desmonte que está acontecendo na ciência nacional? No vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre a importância da ciência nacional no seu dia a dia. É, no seu dia a dia, de você que está assistindo o nosso vídeo. Eu sou o Hugo e você está no Ciência em Si. Nós somos um grupo de físicos que quer mostrar pra todas as pessoas que a ciência pode ser fácil, legal e acessível. Beleza? E antes da gente começar o vídeo, já clica no botão do joinha aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal, manda esse vídeo pra todo mundo que você conhece. E se você acha que a ciência é importante no seu dia a dia, comenta aqui embaixo. Um tempo atrás eu falei um cientista brasileiro que quase ganhou um prêmio Nobel de Física, o Cesar Lattes. Se você quiser saber mais sobre esse cientista, clica aqui no card que está aparecendo no canto do vídeo. Vamos então pra nossa vinheta. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Ele é um tema bem pesado, mas só que é necessário a gente falar e isso faz parte do nosso canal também. Antes da gente começar o vídeo, eu queria abrir um parênteses aqui. Toda vez que eu falar de ciência ou de cientista, eu não estou falando só daquela pessoa que fica no laboratório, fazendo experimentos e tudo mais. Eu vou falar de todas as pessoas que fazem pesquisa no Brasil, seja nas ciências naturais, seja nas ciências da saúde, nas ciências biológicas, nas ciências humanas ou nas ciências aplicadas. Beleza? Antes da gente começar também, vamos entender o que são essas bolsas de pesquisa e como elas funcionam aqui no Brasil. Existem bolsas que são ofertadas na formação de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Esses investimentos são feitos por meios de agências de fomentos nacionais ou estaduais. E essas bolsas são destinadas à formação de recursos humanos especializados em áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional. Mas, Hugo, como que essas bolsas funcionam no Brasil, então? Para conseguir uma bolsa de pesquisa, você pode ser um estudante de graduação, de mestrado, de doutorado, ou você pode estar fazendo um projeto de pós-doutorado. Dentre outras modalidades que não vem ao caso agora, mas você pode clicar nos links aqui da descrição do vídeo para entender melhor. Se você for um estudante de graduação, você pode participar de um projeto de iniciação científica. Se você for um estudante de mestrado ou de doutorado, você precisa estar vinculado a um programa de pós-graduação reconhecido por essas agências de fomento. Essas bolsas são ofertadas para estudantes que conseguem provar um certo grau de produtividade acadêmica. E essas bolsas são passadas de pesquisador para pesquisador. Por exemplo, quando você está no seu mestrado e você tem bolsa e termina o seu mestrado, a sua bolsa vai para outra pessoa que está começando a pesquisa dela. A mesma coisa acontece no doutorado ou em uma bolsa de iniciação científica. Aqui no Brasil, desde 2013, esses valores não são reajustados. Olha só, para você ter uma ideia, hoje, em abril de 2020, a bolsa de iniciação científica é R$ 400, que na cotação atual do dólar dá cerca de R$ 74. A bolsa de mestrado é R$ 1.500, que na cotação atual do dólar dá R$ 280. E a bolsa de doutorado é R$ 2.200, que na cotação atual do dólar dá cerca de R$ 411. Esses valores não são só para a pessoa gastar com eventos científicos ou com livros xerox na faculdade. Esses valores são para a pessoa se manter, porque, pensa, tem muita gente que sai da cidade e vai para uma cidade longe para fazer a universidade. E esse valor é o salário dessa pessoa. Mesmo sem reajuste, desde 2013, nos últimos dias, essas bolsas vêm sofrendo cortes sucessivos, onde nem os melhores pesquisadores das melhores faculdades têm conseguido fazer a sua pesquisa. Tá, mas como é que esses cortes vão influenciar no meu dia a dia? Uma das agências de fomento de pesquisa no Brasil, a CAPES, ela anunciou, nesses últimos dias, a temida portaria 34, que acabou cortando várias bolsas em todo o país. Certas universidades brasileiras perderam de 20%, 30% e até 40% das suas bolsas. Por exemplo, a Universidade Estadual de Maringá, a UEM, que é onde eu faço meu doutorado. Ela perdeu 23,3% das bolsas de mestrado e de doutorado em toda a universidade. E esse impacto só não foi tão grande, porque a universidade conseguiu lutar e garantir as bolsas para quem já está recebendo. Porém, assim que a pessoa terminar o mestrado ou o doutorado, essas bolsas vão ser cortadas, elas vão mais passar para outra pessoa, como eu falei anteriormente. Além disso, a gente sabe que o mundo está passando por uma crise, para além da nossa pandemia. Inclusive, eu espero que você esteja em casa agora, hein? Existem algumas áreas do investimento internacional que deveriam ser prioridade. Que são elas a educação, a saúde e a ciência e a tecnologia. Se a pessoa não tem acesso à educação, isso vai causar prejuízo para o resto da vida dela, não é mesmo? E também, você aí e eu aqui não temos como escolher quando a gente vai precisar de um auxílio médico. E aqui no Brasil, nós somos um dos únicos países no mundo onde existe um sistema de saúde pública gratuito para todas as pessoas. Se você sofrer um acidente, não importa o seu poder aquisitivo, você vai ser atendido por esse sistema de saúde, que é o SUS. E também, para que um país seja considerado desenvolvido, ele precisa investir na formação de recursos humanos bem qualificados. Que isso só acontece por meio do investimento na ciência e na tecnologia. E a gente está vivenciando agora um dos maiores exemplos da importância do investimento em pesquisa e saúde pública no nosso dia a dia. Olha só. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas atualmente está todo mundo de quarentena devido à pandemia do Covid-19. É uma doença causada pelo coronavírus. Se você quiser saber mais sobre a importância da física no entendimento do coronavírus, clica aqui no card que está aparecendo, em algum desses cantos que eu não sei qual é, e assiste o vídeo do Pedro. O Brasil, assim como outros países do mundo, está tentando pesquisar e entender melhor o que é o coronavírus. Só que um dos cientistas que estava pesquisando o coronavírus, teve sua bolsa de pesquisa cortada devido a essa portaria 34 da CAPES. Como que a gente vai entender essa doença que está assolando o mundo sem pesquisa sobre ela? Esses cortes não são de hoje. Não é só a portaria 34 que está acabando com a ciência nacional. Isso vem acontecendo de maneira sistemática desde o ano de 2017. Por exemplo, desde 2017, muitas universidades do país não têm nem dinheiro para pagar a conta de luz. Mas vamos lá. Então, apesar dos cortes que tenham acontecido em 2017, o Brasil é uma das maiores potências agrícolas do mundo. Isso só aconteceu devido às pesquisas de base. Sabe aquela pesquisa que o seu tio no WhatsApp fala Ai, pra que isso? Pra que ficar estudando essas coisas? Tem que se estudar coisas que vão influenciar no nosso dia a dia. Pois é, as pesquisas de base fizeram o Brasil, a longo prazo, ser uma das maiores potências agrícolas do mundo. Até um tempo atrás, o Brasil era autossuficiente em petróleo. O que isso quer dizer? Ser autossuficiente em petróleo quer dizer que a gente não precisava comprar petróleo pra fazer gasolina, pra fazer outras coisas de outros países do mundo. Todo petróleo que a gente tinha, que a gente extraía aqui no Brasil, ficava aqui no Brasil e às vezes a gente conseguia até mandar pra fora. O que fazia com que a gente tivesse muito dinheiro em caixa. E isso só aconteceu devido à descoberta do pré-sal em 2006 por pesquisadores também dessa pesquisa de base das universidades e que o seu tio do WhatsApp acha que não serve pra nada. A descoberta do pré-sal então foi feita em 2006 e em 2010 100% dos valores arrecadados do pré-sal iam pra uma coisa que o governo federal criou chamada de fundo social. Era uma espécie de poupança pra educação, saúde e outras áreas, dentre elas a ciência e tecnologia. Só que no ano passado, 2019, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei onde só 30% desse valor do pré-sal iria pra essas áreas como saúde e educação. E além disso, 3 quartos do pré-sal já foram leidoadas pra empresas estrangeiras. Então se você reclama do preço da gasolina, é por causa disso. Esses cortes nos investimentos em educação, ciência e saúde fazem com que diversos estudantes desistam de seguir uma carreira científica e além de uma pessoa só simplesmente não querer seguir uma carreira científica, isso vai impactar no seu futuro. quando você for velhinho lá e, sei lá, talvez você esteja num lugar onde tem uma nova pandemia de um novo vírus e você precisa de uma vacina rápido pra esse vírus. Só que se não tiver investimento em ciência, não tem como ter vacina. Tem muita gente achando que a minha geração e a geração de você que tá assistindo esse vídeo é a chamada geração perdida. Porque muita gente, e eu conheço muita gente, que tá desistindo de seguir carreira científica pra arrumar um emprego comum só porque não quer ficar dando murro em ponta de faca em uma coisa que a gente sabe que não é valorizada porque deveria valorizar, que é o governo. Porém, gente, fica aqui o recado da ciência em si. Ciência não é gasto, é investimento. 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 A ciência não é luxo, é sobrevivência. Sem a ciência, não tem o remédio que você toma, não tem o álcool em gel que você passa na sua mão, não tem a energia que você usa pra assistir esse vídeo, não existe transporte pra você e pro seu trabalho, não existe educação. Sem ciência não existe sociedade, sem ciência não existe cultura. E quem financia a ciência é o poder público. Muita gente gosta de dar o exemplo dos Estados Unidos, que lá todas as universidades são pagas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porém, quem financia a maior parte da pesquisa nesse país, lá nos Estados Unidos, é o Estado, é o governo federal. Na Europa, esse valor chega a 77%. Levado tão a sério em alguns países como, por exemplo, a Alemanha, que os pesquisadores em nível de doutorado são contratados pela universidade pra realizarem pesquisa e eles recebem férias e descem o terceiro. Coisa que não existe no Brasil para pesquisadores. Tá, mas... O senhor falou aí da importância da pesquisa, da importância da pesquisa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, onde que eu vou ver isso no meu dia a dia? Bom, você já pingou colírio no seu olho? Muito provavelmente sim. Você sabia que tem uma pesquisadora brasileira que desenvolveu uma lente de contato que vai liberando um remédio de uma maneira gradual e mais efetiva que só pingar o colírio no olho? E falar sobre essas coisas de crise econômica, de cortes orçamentárias, é uma coisa que estressa, né? Deixa a gente até com cabelos brancos. Pois é, a ciência brasileira também ajuda a entender a relação entre os cabelos brancos e o estresse. Olha só. A ciência nacional tem influência em vários outros países do mundo. Por exemplo, essa pesquisadora brasileira que ajudou a solucionar o problema na cólera lá no Haiti. Olha só esse pesquisador que desenvolveu um de aparelho para crianças com deficiência auditiva. Muita gente acha que as pesquisas são só coisas dentro do laboratório. Mas olha só essa pesquisadora brasileira e o seu grupo de pesquisa que analisando os romances contemporâneos da literatura brasileira chegaram à conclusão que todos os personagens são brancas, heterossexuais e de classe média. O que não representa a população brasileira. E quando alguma minoria social é apresentada na literatura nacional ela é apresentada de maneira estereotipada. Isso é importante para a gente entender o nosso contexto social também. Ai, mas eu não tenho deficiência auditiva, eu não moro no Haiti e eu não preciso usar colírio. Eu só quero estudar. Pois é, a ciência nacional também ajuda a desenvolver livros digitais para você não ter que ficar carregando aqui um monte de livros nas suas costas. Olha só. Bom, acho que deu para entender que a ciência nacional é muito importante independente da área do conhecimento que ela se encontra. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, compartilhar com seus amigos, mandar para todo mundo que você tem no WhatsApp, mandar para aquele seu tio que acha que a ciência não serve para nada. Não se esqueça. Defenda a ciência nacional. Vamos conversar aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, lave as mãos e tchau, gente, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.